Oi pessoal, na madrugada de domingo para segunda tem lua cheia, super lua, lua de sangue e eclipse. Se você quer fotografar esse evento, aqui tem algumas dicas. Eu sou o Waldir Neto e você não sai daí! Pessoal, vamos conceitar os eventos. Lua cheia basicamente é quando você está de frente para a lua e exatamente atrás de você está o sol, então você está vendo a lua toda iluminada. Mesmo que seja de noite, quer dizer que do outro lado lá está o sol iluminando a lua. Esse entendimento é importante porque na hora, quando você tem a lua cheia, você tem no entardecer e no pôr do sol, um momento em que o sol e lua estão em lados opostos do horizonte. Você está no meio ali assistindo, por exemplo, você está vendo a lua e nas suas costas está o sol. Daqui a pouco vocês vão entender a importância disso para as fotos. o que é a lua super lua? A super lua é quando você tem pelo movimento natural de gravitação da lua, o momento em que ela está mais próxima da terra e portanto está maior visivelmente, do ponto de vista de quem está observando, ela está maior. O eclipse todo mundo sabe, quer dizer, a gente vai ter nessa madrugada um momento em que a terra vai ficar entre a lua e o sol, então a terra vai sombrear a lua. E esse efeito de sombra que gera a lua de sangue, quer dizer, no momento de transição do eclipse, você vai ter momentos em que a luz do sol vai atingir a lua passando pela atmosfera terrestre e aí isso dá a cura avermelhada para a lua. Então o bacana é que a gente tem numa noite só um monte de evento interessante e vamos falar um pouquinho de como fotografar esses eventos. Você pode fazer uma foto da lua de duas formas, você pode fazer uma foto só da lua, basta uma lente longa, uma câmera e você registrar a lua sozinha na cena, diria que é uma foto até bastante comum. E você pode fazer uma foto da lua inserida num contexto de paisagem, quer dizer, você faz uma foto de paisagem com a lua. Como é que você faz isso? Aí entra aquela questão da data da lua cheia que na hora do nascer do sol e do pôr do sol, eu tenho, num período bem curto, lua e sol em lados opostos no horizonte. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de fotografar a lua de manhã numa paisagem, você começa com o sol abaixo da linha do horizonte e a lua acima descendo, o sol vem subindo. Então, você vai tendo uma transição do dia para a noite e em algum momento dessa transição, a luz da lua, a lua é muito luminosa, mas a luz da lua, à medida que o dia vai clareando, você passa a ter um equilíbrio da luz da lua com a luz do sol. E é nesses minutinhos de equilíbrio, desculpa, da luz da lua com a luz do ambiente. Então, é nesses minutinhos de equilíbrio de luz da lua com a luz do ambiente que você faz a foto. Então, basicamente, você vai pegar aqui meu canhão aqui, usar uma lente longa para a lua ter uma dimensão na foto significativa. Eu trabalho sempre com ISO baixo e essa é uma foto que eu faria, talvez, com f5.6. Então, você vai enquadrar a sua paisagem e você vai, ainda escuro, fotometrar a cena pela lua. Quer dizer, a lua não pode ter estouro, ela tem que estar bem focada e bem definida na foto, a ponto de você ver os detalhezinhos dela. Então, como é que eu costumo fazer isso? Eu costumo colocar essa foto no live view, do zoom no live view, enquadro a lua no zoom do live view, faço foco e faço fotometria. E vou clicando. Nas primeiras fotos, a lua sai bem exposta e a paisagem sai escura. Mas, à medida que a lua vai descendo e o sol vai subindo, você começa a ter as primeiras fotos que a luz equilibra. Então, esse é o momento mágico aí de você conseguir registrar a lua com uma cena de paisagem, o momento mágico acontece duas vezes durante um período muito curto em um mês. É um amanhecer e um entardecer, tá? Vamos ver uns exemplos aí. Quando está anoitecendo, o processo é bem parecido. Você tem o sol descendo e a lua está abaixo da linha do horizonte. Daqui a pouco a lua começa a surgir, o sol vai descendo. Então, você tem, em algum momento, o equilíbrio da luz, da luminosidade da lua com a luz ambiente e você consegue fazer a foto. Agora que a gente já entendeu como fazer a foto, vamos dar uma olhada nos horários, né? No domingo, dia 20, eu tenho 19h21, a lua cheia está nascendo e o sol está se pondo 19h42, é um intervalo bem pequeno, é bem propício para conseguir esse tipo de foto, né? E na segunda-feira de manhã, o sol nasce às 6h25 e a lua se põe às 6h36. Então, é uma segunda janela de tempo que você vai ter esse equilíbrio de luz. Se a intenção é fotografar o eclipse, e aí já com a lua alta no céu, então você vai fazer uma foto fechada na lua, o eclipse vai começar por volta de pouco depois da meia-noite e na nossa região, o auge é às 3h30, mais ou menos, quer dizer, bem no meio da madrugada. Aí, basicamente, a regulagem é mais simples. Você vai usar o tripé, um ISO baixo, um ISO 100, por exemplo, um f5.6, que é uma abertura que você tem bastante nitidez, e o tempo vai ser função da luz, da lua. Normalmente, eu faço planejamento de locações e horários para fotos como essa, né? Uma foto, por exemplo, de um nascer da lua, usando um aplicativo chamado PhotoPills, que é um aplicativo para smartphone, você encontra para Android e para iOS, então, tem bastante recurso. Esse é um assunto para outro vídeo, eu não vou detalhar agora o processo de planejar a foto no PhotoPills, mas fica a dica aí do aplicativo. Então, vamos lá! Se você conseguir fotografar a lua sozinha no céu, mesmo que seja com esses eventos todos, você vai ter feito uma foto, não comum, mas igual a muitas fotos que vão aparecer no Instagram, no Facebook e em outros lugares na segunda-feira, se você conseguir fazer uma foto de paisagem com lua, você vai ter feito uma foto diferenciada, se você conseguir fazer isso tudo com uma boa composição, você vai ter feito uma grande foto. Então, a gente tem que buscar essa foto com composição, não só registro, né? Se esse vídeo foi útil para você, deixa um joinha, se inscreve no canal, se você quer receber notificação do lançamento dos próximos vídeos, clica no sininho que está ali do lado da inscrição. Eu te desejo boa sorte nessa tentativa de registrar a lua, vamos torcer para o tempo ficar firme, e se você tiver dúvidas, coloca lá nos comentários, eu vou tentar sempre responder as dúvidas.